E hoje iremos aprender a receita original do bolo indiano com canela. Então venha já comigo porque eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Se ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no meu canal. Ative o sininho para receber notificações com todas as dicas e receitas. Esse bolo é recheado, aromático, com aquele cheirinho de canela que perfuma a casa inteira. E acredite-se também que ele seja um bolo que atrai prosperidades. Por isso é muito comum nas festividades de final de ano, como o ano novo. E agrada, gente, simplesmente a todos os paladares. E você ainda pode vender. O primeiro passo dessa receita é pré-aquecer o forno a 180 graus. Já deixei meu forno aqui pré-aquecido. E agora eu vou separar as claras da gema. Eu vou utilizar aqui 6 unidades de ovos. Vou colocar as claras diretamente na tigela da batedeira e vou separar as gemas. Agora eu vou reservar essa gema, gente, e bater essas claras e neve em ponto bem firme, tá? Vou utilizar a batedeira. Prontinho. Ponto de neve. Minha mãe fazia assim, ó. Quer dizer que tá no ponto. Vou separar minhas claras em ponto de neve aqui nessa tigela. E na mesma tigela da batedeira, gente, eu vou colocar as 6 gemas. Não precisa lavar, tá? As 6 gemas pra bater aqui. Com uma xícara e meia de açúcar, tá? As minhas medidas são padronizadas nessas xícaras de chá aqui de 240 gramas. Aqui tem uma xícara e meia. Agora eu bato essas gemas com açúcar até ficar um creme esbranquiçado. Gente, fica essa coloração aqui, esse creme, ó. Um amarelo mais clarinho. Agora eu vou adicionar 1 terço de xícara de óleo. Eu vou utilizar o óleo de girassol. Esse 1 terço, gente, equivale a 90 ml. Vou adicionar aqui também 1 colher de chá ou canela a gosto. Vou bater bem esses ingredientes por aproximadamente 2 minutos. E com a batedeira ligada eu vou adicionar 1 xícara e meia de farinha de rosca. Uma das características desse bolo é essa. É utilizar a farinha de rosca, tá bom? Com a batedeira ligada. Vamos lá, bater por 2 minutinhos. Vamos lá, bater por 2 minutos. Prontinho. O ponto é esse, gente. Uma massa mais homogênea. Eu não cheguei a colocar a minha farinha de rosca toda e sugiro vocês colocarem de pouco a pouco, porque isso vai variar muito do tamanho dos ovos, tá? Então vocês vão colocando de pouco a pouco até atingir um ponto desse, ó. Uma massa mais homogênea. Vou retirar os batedores aqui agora. E vou acrescentar essas claras de pouco a pouco para dar maior leveza a essa massa. Mexendo de baixo para cima com a ajuda de um fuê. Delicadamente, de baixo para cima. Mexendo delicadamente, gente. A clara vai deixando essa massa bem mais leve, ó. E agora a gente vai acrescentar uma colher de chá de fermento em pó para bolo. E vamos mexendo delicadamente também com o fuê. Essa, gente, é uma massa diferente das tradicionais, tá? Ela não leva leite. A base dela é mais os ovos e a farinha de rosca. E esse gostinho de canela. Prontinho. Já mexi delicadamente aqui. Agora a gente vai transferir isso para uma forma. Eu escolhi uma forma de bolo inglês, tá? A minha aqui tem 28 centímetros por 14, tá bom? Mas você pode escolher a forma da sua preferência. Apesar da minha forma ser antiaderente, eu untei com manteiga e polvilhei farinha de trigo, tá? Agora eu vou transferir a minha massa. Agora, gente, é forno. A 190 graus, eu vou aumentar 10 graus um pouquinho, por 40 a 45 minutos. Mas vocês fazem o teste do palito, tá bom? Já deu tempo do nosso bolo. Agora eu preciso deixar a gente esfriar bem, tá? Para a gente desenformar e depois cortar ao meio. Enquanto isso, a gente já pode ir adiantando e fazendo o nosso recheio e cobertura. Eu tenho aqui uma panela pequena. Eu vou colocar uma lata ou uma caixinha de leite condensado. duas colheres de sopa de manteiga e uma gema. Agora eu preciso misturar bem essa gema nesse leite condensado para na hora que levar ao fogo ela não cozinhar, tá? Por isso que tem que mexer bem ela antes. Não fica aqueles pedacinhos de gema e não é legal. A gente precisa só da coloração dela aqui no nosso bolo indiano. E é só esses três ingredientes, gente. Agora a gente pode levar ao fogo bem baixinho em ponto de brigadeiro mole, tá? Sempre mexendo. Depois que começar a ferver, gente, você aguarda dois minutinhos continuando a mexer e desliga o fogo. Aí é o ponto de brigadeiro mole. Se você gostar de um brigadeiro mais firme é só deixar mais um minuto e meio. Lembrando que depois que esse brigadeiro esfria ele fica mais consistente. Já vou desligar. Agora eu vou deixar esfriar enquanto eu corto o meu bolo. Já virei meu bolo aqui. Na travessa aqui eu vou servir. E uma dica legal, gente, pra gente rechear cortando com a faca é esquentar um pouquinho da faca no fogo. Da lâmina dela, né? Ou cortar também com uma linha. Mas a faca aqui vai ser mais prático. Deixa eu pegar a minha forma. Porque eu vou usar a base dela pra... aqui eu venho no meio. A gente pega com cuidado. Coloca aqui. Agora eu vou pegar o meu brigadeiro. E vou rechear. agora a gente volta com o bolo. Agora a gente volta com o bolo. e coloca esse brigadeiro por cima. e coloca o bolo. O Bolo. Para finalizar, gente, é só polvilhar canela em pó. Vou colocar dois pãozinhos aqui de canela para decorar. E com a peneira. Eu vou... Se você preferir um brigadeiro mais molinho, pode cobrir o bolo inteiro, tá? Eu gosto dele assim, um brigadeiro mais consistente. É a forma característica desse bolo indiano. Eu também gosto muito dele geladinho. Mas você pode comer na temperatura que você preferir, porque ele é irresistível. Se você gostou dessa receita, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E não deixa de me contar aqui nos comentários o que você achou. E confira também as nossas duas receitas de pavê de baunilha e o bolo de café com chocolate. Estão imperdíveis. Vou cortar um pedaço aqui, né? E o cheiro que tá nessa cozinha, gente. Eu sou suspeita que eu sou apaixonada por canela. Olha só. Olha a cor desse bolo. Tem que subir com essa faca. Nossa, gente. E eu já vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Aproveitem. Que massa, gente. Que desceio. E aí E aí E aí E aí